Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete horas da noite, para tratar exatamente de assuntos que digam respeito a vocês, assuntos de utilidade pública, direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. Vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês têm, se é que têm, e como a gente tem dúvidas a respeito desses assuntos, através das perguntas que vocês mandam para nós e que os nossos advogados respondem diariamente aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas através de todos esses endereços que estão aí na tela. ConsumidoremPauta.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. Para quem está acostumado com o Facebook, pode mandar a pergunta através da nossa página, a página do Consumidor em Pauta, no Facebook. Está bem? Então, mandem as perguntas. Elas chegam em bom número aqui no programa. Nem sempre a gente consegue responder todas. E quando a gente não consegue responder, eu já expliquei para vocês no próximo programa, com certeza a gente responde. Às vezes as pessoas também nos mandam perguntas que não são para aquele dia especificamente. E a gente explica e responde logo no dia que tiver o assunto da pergunta. Está bom? Então, estamos combinados. Vamos lá. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa, para as atalhas de direito do trabalho, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, Dr. Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Dr. Igor. É um prazer enorme estar retornando aqui à TVE para esclarecer as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Dr. Igor Trauer, voltando ao programa também, e recebo o nosso boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui ao Consumidor em Pauta. Que bom. Então, tá. Eu tenho uma dupla de respeito hoje aqui, então vocês já sabem que podem mandar as perguntas que vocês quiserem, porque as respostas estão absolutamente garantidas. Como em todos os programas, diga-se de passagem. Eu já vou começar, Dr. Marcelo, porque nós temos muitas perguntas aqui e a primeira vai exatamente para o senhor. A pergunta é da telespectadora Paula, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela diz que é síndica de um condomínio e que diz que nós despedimos o zelador. Zelador, normalmente, tem um apartamento lá embaixo, em cima, que ele mora. Nós despedimos o zelador, mas ele se recusa a desocupar o imóvel. E a dona Paula quer saber o que ela pode fazer. Boa noite, dona Paula. Realmente, muitos condomínios, Machado, eles adotam essa prática de trazer o trabalhador para dentro de suas dependências. Isso tem um propósito, isso gera uma comodidade para o condomínio, porque, afinal de contas, Machado, nós sabemos que os problemas, eles não acontecem somente no horário normal de expediente. Claro. Então, eles puxam o zelador para ter a sua residência dentro do condomínio. E, normalmente, esses zeladores residentes, eles trabalham dentro de uma jornada que nós conhecemos, nós chamamos como jornada intermitente de trabalho. Teoricamente, essa jornada intermitente de trabalho, ela dá ao trabalhador uma autonomia para desenvolver as suas atividades durante o seu horário de trabalho. Não há um controle de horário sobre o zelador residente. Agora, temos, muitas vezes, nesses casos em que o trabalhador reside no próprio condomínio, essa questão levantada pela nossa telespectadora. O problema da desocupação do imóvel. O que acontece? Quando o cidadão teve o seu contrato de trabalho rescindido, se ele recebeu o aviso prévio indenizado, ele tem 30 dias para a desocupação desse imóvel. Sou pena de pagar uma multa de 1,30 avos do seu salário por dia de permanência. Se o aviso prévio dele foi o trabalhado, ele vai ter, após o término do prazo do aviso prévio trabalhado, ele vai ter 15 dias para desocupar esse imóvel. Agora, ele não desocupou o imóvel. O que se faz? Eu aconselharia essa nossa telespectadora a, primeiro, fazer uma notificação pedindo a desocupação imediata do apartamento. Caso ela não tenha êxito com essa notificação, tem uma solução jurídica para isso. Nós temos a ação de reintegração de posse promovida perante a própria justiça do trabalho, que, afinal de contas, é uma relação de emprego. Então, nós temos uma ação cível, de natureza cível, reintegração de posse promovida na própria justiça do trabalho. E nessa ação, o condomínio poderá pedir, por exemplo, uma liminar, uma tutela de urgência, para desocupação imediata. Por mais sensível que possa ser essa situação de um trabalhador que perdeu seu emprego e vai ficar agora sem um lar, mas, por outro lado, nós temos também um condomínio que possui um apartamento para este fim, destinado para este fim, e que precisa de uma substituição do zelador. Então, a saída jurídica é exatamente essa, ingressar, procurar um advogado, ingressar com uma ação de reintegração de posse perante a própria justiça do trabalho. É. Antes, eu estava conversando aqui com o doutor Santini sobre a questão de ser síndico do prédio. Eu até expliquei que sou subsíndico lá do condomínio onde eu moro. É um problema, mas alguém tem que ser, né? Ou então, contrata um síndico profissional. Mas é sempre um problema. Dr. Igor, uma telespectadora que pede para não ser identificada, mas que mora na cidade de Osório, ela disse que desde 2003 ela trabalha numa residência. Agora o casal se separou e até hoje não pagaram o INSS. Ela quer saber quem teria que pagar. Pois ela continua trabalhando com o dono da casa e ela disse que tem 62 anos. Bom, Machado, nesse caso, teríamos que primeiro ter, teríamos que verificar se ela é uma diarista ou ela possui o vínculo de emprego. Se ela possui o vínculo de emprego, a responsabilidade de fazer o recolhimento é o patrão. Então, seria o casal que faria esse recolhimento. Na eventualidade de ela ser uma diarista ou trabalhar até duas vezes por semana, que é o que o tribunal vem entendendo, que trabalha até duas vezes por semana, não gera vínculo de emprego. Em não gerando vínculo de emprego, não há necessidade de fazer o recolhimento do INSS. Assim, ela, a telespectadora que não se identificou, ela deveria fazer o seu próprio recolhimento para, então, ter os benefícios previdenciários. Se na eventualidade, hoje, pelo que ela nos conta, ela não teria direito a um auxílio-doença, a aposentadoria. Então, são situações que ela tem que, desde logo, providenciar o quanto antes para ver se é o caso de ela depois procurar o judiciário para que, caso é responsabilidade do empregador, o patrão fazer o recolhimento e ele não fez, ela vai poder entrar com uma ação em juízo pedindo, dentre outras coisas, esse recolhimento do INSS. E caso ela tivesse que ter recolhido, ela teria que ter feito isso anteriormente, para ela preservar os seus direitos do INSS. Tá certo. Então, a senhora já sabe, né? Tem que conversar com o seu patrão, dá uma olhada, vai lá no INSS, vê como é que está. Se a senhora é empregada, não fala aqui que tem carteira assinada, não fala nada, então... Se a senhora tem alguma dúvida ainda que ficou, senhora, por favor, mande outro e-mail para a gente que a gente explica detalhadamente aos nossos parceiros aqui do programa. E pelo jeito, Machado, só complementando a área previdenciária até, porque se desde 2003 ela está trabalhando, até 2017, ela já tem 14 anos, e já tem 62 de idade, faltaria para ela apenas um ano de contribuição para conseguir uma aposentadoria, né? Pois é. Então, a senhora não perca tempo, tá? Qualquer coisa, pergunte para a gente aqui, que eu passo imediatamente para eles, tá bem? O Samuel, doutor Marcelo, mora em instância velha. Ele quer saber o seguinte, o trabalhador pode escolher a modalidade de aviso prévio entre trabalhado e indenizado? Boa noite, Samuel. Na realidade, quem escolhe o aviso prévio é quem o dá. O aviso prévio, ele pode ser dado tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Agora, para que serve, na realidade, o aviso prévio? Qual é a essência do aviso prévio? Muita gente acha que o aviso prévio é indenização. Aviso prévio, indenizado, indenização, dinheiro, pecúnia. Na realidade, a essência do aviso prévio, ela é outra. A essência do aviso prévio, ela é justamente uma comunicação que uma das partes faz para a outra de que pretende encerrar o contrato de trabalho. Para que essa comunicação com antecedência? Para que as partes possam se programar. No caso do empregador, para que o empregador possa já procurar um substituto para aquele trabalhador, para aquela vaga, e não fique desamparado por algum momento. No caso do trabalhador, é para que o trabalhador possa procurar um novo emprego, procurar uma nova colocação, se adaptar com essa situação nova de desemprego. E, aliás, Machado, essa pergunta me permite trazer uma situação verídica que aconteceu de um trabalhador, para que nós possamos entender a importância do aviso prévio como o aviso prévio trabalhado, como tempo, como comunicação prévia, como forma de preparo para um desemprego. Um exemplo, uma pessoa que trabalhava numa fundação pública aqui do Estado, 33 anos de trabalho, depois de 33 anos de trabalho, uma sexta-feira, à tarde, chegou o seu supervisor e lhe deu um aviso prévio indenizado, dizendo, olha, recolha suas coisas e, a partir de hoje, você está desligado da empresa, da empresa pública. Pois bem, o impacto nessa pessoa foi tão grande, mas tão grande, que essa pessoa, Machado, ela sequer conseguiu contar para a sua família que havia recebido a despedida. Ela não... Na segunda-feira seguinte, ela colocou o despertador no mesmo horário, se vestiu e saiu pelas ruas de Porto Alegre, em shopping, para trabalhar. E isso, Machado, aconteceu durante um mês e meio, ela ficou nessa situação e, depois desse um mês e meio, ela teve coragem de avisar os seus familiares que havia sido desligado. Então, imaginamos o abalo psicológico dessa trabalhadora. Então, principalmente em casos onde o contrato de trabalho é longo, como esse, por exemplo, seria interessante que o aviso prévio fosse um aviso prévio trabalhado justamente para que o trabalhador tenha condições de se adaptar a essa nova realidade, para que o impacto seja menor como esse do exemplo que eu citei agora. É, ele fica sabendo, daqui a 30 dias eu vou parar. Exato. Exatamente. Doutor Igor, o Leandro mora na cidade de Guaíba. Ele diz o seguinte, Fiquei sete anos em benefício aguardando uma cirurgia no joelho. Essa semana fiz perícia e fui liberado. Mas a empresa onde trabalha não me quer de volta enquanto eu tiver um problema no joelho. Ele quer saber o que ele faz. O que o Leandro pode fazer, doutor Igor? Bom, Machado, o Leandro está numa situação que é uma das piores para o trabalhador. E não só para o trabalhador, Machado, quanto para a empresa também. Porque ele está numa espécie de limbo jurídico. Certo? Por quê? Porque o INSS concedeu alta para esse funcionário. Diz que ele está apto ao trabalho. Está apto ao trabalho. O que aconteceu? Esse trabalhador, ele chega na empresa para trabalhar. Para trabalhar. O que acontece? O médico da empresa tem que também autorizar a volta dele. Só que o médico da empresa, pelo que ele nos conta, não autorizou. Então, o INSS permite e a empresa não permite. Nesse meio, temos um trabalhador e a empresa. O trabalhador, a empresa, ela pode admitir o trabalhador. Desde que, aqui é até um conselho, é que admita o trabalhador, coloque ele numa função onde o trabalho dele seja observado, as suas restrições. Vamos supor, se ele teve algum problema no ombro, que não pode carregar peso, na perna. Tentar readequar ele numa atividade onde ele não force essa situação que ele teve afastado. Da outra forma, há um risco para a empresa aí, Machado, no sentido que ele depois pode vir a questionar na justiça que a volta ao trabalho, conforme o próprio médico disse que não estava apto, o médico da empresa, acabou agravando ainda mais a doença dele. O problema, no caso dele, é o joelho, certo? Então, acabou agravando ainda mais o joelho dele, em função desse retorno. Então, tem que ter uma cautela, uma avaliação. Outra situação que temos aí é a empresa continuar pagando o salário dele e esse trabalhador ficar em casa. Mas aí vai depender muito da situação, Machado, entre empregado e empregador, para tentar achar um meio termo para resolver a situação. porque, juridicamente, assim, ele está exatamente, é o perfeito exemplo que se tem nas academias, nos centros de estudo, que esse é o limbo jurídico. O INSS dá alta e a empresa não admite. Temos que ajustar isso aí. Que coisa, hein, Leandro? Viu só? É coisas do direito do trabalho, do trabalho em si. Muita gente não tem emprego, essa aí tem emprego, não consegue trabalhar. É um problema muito sério. Doutor Marcelo, o Ronaldo mora na cidade do Imbé. Trabalhei na Petrobras e agora faz seis meses que estou desempregado. Agora estou doente e não consigo médico para me atender. O que posso fazer? Posso entrar na justiça? Boa noite, Ronaldo. Para dar uma resposta mais precisa para esse nosso telespectador, nós precisaríamos saber de alguns outros dados, né? Porque ele fala em doença. Se por acaso essa doença for uma doença incapacitante e ela já existia lá no momento em que ele foi desligado, ele poderá perfeitamente ingressar com uma ação pedindo a nulidade daquela dispensa, a consequente reintegração ao emprego e o restabelecimento do seu plano de saúde. Poderia ser essa uma opção. Também temos a situação dessas empresas públicas, nós temos uma decisão da STF que determina que essas empresas públicas devem motivar o ato de dispensa. Já que o cidadão passa por um concurso público, ele não pode ser despedido imotivadamente. Então, talvez seja a hipótese de ingressar com uma ação pedindo uma reintegração em função de não ter havido uma justa motivação para o caso dele. E com a reintegração, também poderia pedir o restabelecimento desse plano de saúde. E eu, efetivamente, não conheço os pormenores desse plano de saúde oferecido pela Petrobras. Então, o aconselhamento que nós podemos dar para ele é que procure um advogado, levando todas essas questões, esses documentos, sua confiança, para que, de posse disso tudo, ele possa estabelecer qual a melhor estratégia para atender esse nosso telespectador. Doutor Igor, a Marluce mora aqui em Porto Alegre. Ela trabalhou durante seis anos como enfermeira em um hospital de Porto Alegre, no turno da noite. Ela ganhava adicional noturno e insalubridade. Agora, ela foi transferida para o turno do dia e perdeu o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Ela quer saber se o hospital pode fazer isso. Bom, é Marluce? Marluce. Bom, dona Marluce, me parece que sim. Por quê? Porque, primeiro, o adicional noturno. O adicional noturno, ele é devido para aquele trabalho que é das 22 às 5 horas da manhã. Como a senhora já não está mais trabalhando nesse turno, naturalmente não há esse direito ao adicional noturno. O adicional noturno, ele visa proteger o trabalhador que trabalha no turno da noite, que o organismo do ser humano não está adaptado para essa atividade. Então, é mais danoso para a pessoa trabalhar nesse horário. Tanto é que a hora noturna, ela tem um acréscimo de 20% e uma redução da hora. A hora noturna, na verdade, ele equivale a 52 minutos e 30 segundos. Certo? Então, para ela é mais vantajoso trabalhar durante o dia. Então, ela não estaria tendo um prejuízo. Da mesma forma quanto o adicional de insalubridade. Se ela não tem mais o contato com o agente insalubre, ou aqui até indo além um pouco, se ela tivesse um contato com o agente periculoso, cessando esse contato, não há mais a necessidade desse pagamento. Porque esse pagamento é justamente também para compensar essa exposição a esse agente insalubre. Ela não tendo mais, alterando a função dela no trabalho, isso não pode ser considerado uma alteração prejudicial. Mas sim, ao contrário. E essa situação é uma alteração que vem em benefício dessa trabalhadora. Porque ela não está mais trabalhando à noite e ela não está mais exposta a esses agentes insalubres. Então, para ela, na verdade, é um benefício do que um malefício. Então, o hospital, ela pode sim, Dona Marlu, se fazer essa alteração, porque, na verdade, está lhe beneficiando e não lhe praticando. A gente sabe até que isso acaba resultando, no final das contas, em redução financeira. Porque ela deixa de ganhar esses adicionais. Mas, na verdade, quem ganha, nesse caso, é a saúde ideal. Doutor Marcelo Benhoro mora em Tramandaí. A gente falou em Bé, agora estão falando em Tramandaí. Eu sou síndico de um prédio e estou enfrentando um problema que não sei resolver. Acontece que, na semana passada, um funcionário do condomínio faleceu e agora não sei como pagar as verbas a que ele tem direito. Podem me ajudar? Pode ajudar? Dá, dá. Dá para ajudar, sim, o seu Benhoro de Tramandaí, né? É. Seu Benhoro, é o seguinte, a sucessão trabalhista, ela é um pouquinho diferente da sucessão civil normal, tá? A sucessão trabalhista, ela se assemelha à sucessão previdenciária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem direito a receber os créditos trabalhistas àquela pessoa que estiver cadastrada junto ao INSS como dependente previdenciário do falecido. Vamos imaginar que esse falecido tenha cinco filhos e apenas um dos filhos foi cadastrado como dependente do trabalhador junto à Previdência. O pagamento deverá ser feito tão somente para esse filho que foi cadastrado. Os demais não têm direito. A sucessão trabalhista é diferente da sucessão civil, certo? Então, o que eu oriento? Oriento a procurar o INSS para obter essa certidão dos dependentes previdenciários do trabalhador que faleceu e, encontrando algum dependente, efetuar o pagamento para ele. Caso ele não tenha nenhum dependente cadastrado lá junto ao INSS, bom, aí sim nós aplicamos a sucessão civil. E aí, nesse caso, eu orientaria que ele, como ele não deve conhecer todos os herdeiros, provavelmente não os conhecem, que ele ajuize uma ação de consignação em pagamento na própria Justiça do Trabalho, até para evitar as multas, tem um prazo de 10 dias a partir do falecimento para evitar multas, né? Então, que ele ajuize, nesse caso, uma ação de consignação em pagamento, faça o depósito e, a partir daí, os herdeiros que vão se entender ou não, né, Machado? Doutor Igor, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas vou lhe dar um monstruoso tempo de um minuto para o senhor responder, tá bom? Tá bem. Então, o seu poder de síntese aqui vai ser agora colocado à prova. A dona Maria Luísa, mora em Porto Alegre, diz que está cumprindo o período de experiência e quer saber se, por acaso, ficar grávida. Ela terá o direito à estabilidade do emprego? Sim, ela vai ter o direito. Por quê? Porque, antigamente, até contratos de tempo determinado e certo, não havia essa previsão. Porém, todavia, hoje em dia há essa previsão. Então, qualquer contrato em que ela estiver, ela vira a ficar grávida, ela vai ter o direito da estabilidade. Mesmo que, Machado, ela venha descobrir, ela fez um, foi contratada temporariamente para atender uma certa demanda de uma determinada data especial, por exemplo, e depois vem a descobrir que, naquele período, ela estava grávida. Nesse período, ela tem direito à reintegração. Então, ela tem, sim, direito à estabilidade. Está bom. Está vendo? Então, está aí. Mais uma coisa que fica esclarecida aqui para os nossos telespectadores. Quero agradecer muito ao doutor Marcelo Armigliato de Jesus, ao doutor Igor Trauer, que estiveram aqui abrientando esse programa. Muito obrigado. Voltem sempre. Nós que agradecemos. Satisfação. Muito obrigado também. Obrigado. Já sei que a Semana Favopila foi muito boa lá, mas que bom. Então, a todos vocês, muito obrigado. Amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde, vou estar com o doutor Bonato para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. E aí